Fala galera, quem fala é o JPS News 2.0, e hoje eu vou trazer mais uma batalha de titãs do canal que é Godzilla, Legendary, VS Eva 01, VS Gypsy Danger, VS Gypsy Avenger. Lembrando que esse Godzilla que eu vou usar será o Godzilla da Legendary, o Eva 01 será do anime clássico Neon Genesis Evangelion. Bom, sem enrolação vamos começar. Em questão de força física, Godzilla foi capaz de deslocar o oceano, a ponto de criar um tsunami, matou o mútuo macho com um golpe de cauda, que derrubou um grande prédio, imporou King Ghidorah contra um prédio, derrubando não só o monstro, mas também o prédio, e Godzilla é superior ao Rodan, que foi capaz de destruir uma cidade como se fosse um furacão, e na luta contra King Ghidorah, a colisão de ambos se espalhou por toda a cidade de Boston. Já o Eva 01, ele com apenas uma voadora, ele causou um grande dano em Sashiel, o mesmo anjo que não sofreu um arranhão de uma gomba, e destruiu uma cidade. Bloqueia facilmente o ataque de Sashiel e ainda o ataque voltou para ele, e também foi capaz de força o campo até de Sashiel. Gipsy Wenger foi capaz de erguer e arremessar Leather Buck, um Kaiju categoria 4, sendo que Leather Buck pesa 2.900 toneladas, e com a sua espada, ele foi capaz de cordar o Tashi e Raiju ao meio, mas o seu maior feito foi matar um Kaiju categoria 5 Slather, com 181,6 metros de altura e pesa de mais 7 mil toneladas. Já por último, Gipsy Wenger foi capaz de lançar Obsidian Foer para muito longe com um soco com grande facilidade, romper grandes estruturas de gelo com facilidade, e derrubar 6 prédios na luta contra Raijin. Em questão de velocidade, Godzilla da legendaria é muito ágil, sendo capaz de matar um muito macho em pleno voo, e ele é superior ao Ruban, que foi capaz de superar a velocidade de um jato militar, sendo que o jato militar corre a mais de 7 mil quilômetros por hora, isso é velocidade hipersônica. Já o Eva-01, no episódio da série, ele correu mais rápido que a velocidade do sonho em corrida, assim sendo no mínimo sônico em velocidade. Já o Gipsy Wenger foi capaz de desfiar do ácido de Otashi, que podia ter rever um Arrame a céu, e ele tem um corpo humanoide, o que dá a ele uma agilidade muito grande. Já o Gipsy Wenger foi capaz de desfiar dos mísseis de Obsidian Foer, assim sendo superior ao seu antecessor em velocidade. Em questão de resistência, Eva-01 foi capaz de resistir ao disparo de energia de Sashiel na cara, e ainda foi lançado com uma força violenta por Sanchel, e também foi capaz de resistir à autodestruição de Sashiel. O Gipsy Wenger foi capaz de resistir a ser jogado por Néa Terbat, a viados metros de distância, também foi capaz de resistir à reentrada na atmosfera, e resistiu ao impacto no chão, e resistiu à pressão no fundo do mar e resistiu a muitas coisas. Música Gipsy Wenger foi capaz de resistir aos golpes físicos de Obsidian Foer, e um Jager pirata mais forte que ele, também foi capaz de resistir aos mísseis do mesmo com facilidade, resistiu a ser lançado por Raigen, mas ele foi destruído após ter matado o Mega Kaiju, assim sendo inferior em resistência ao seu antecessor. Já o Godzilla, ele foi capaz de resistir a ser jogado por King Ghidor a quilômetros de altura, e resistiu ao impacto no chão, resistiu a explosões de bombas atônicas sem sofrer dano, e como ele é uma criatura nascida no período pré-Campriano, ele possivelmente pôde resistir à explosão do Meteoro que extinguiu os dinossauros. Cálculos dizem que o Meteoro que matou os dinossauros, é no mínimo 10 bilhões de vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima. Eu não sei o que aconteceu, é incrível. Música Em questão de poderes e habilidades, O Godzilla pode usar seus braços e sua cauda que são bem fortes a ponto de enfrentar inimigos maiores que ele, mas em habilidades. O Godzilla pode lançar o seu sopro atômico, a sua habilidade mais famosa que foi capaz de cordar a cabeça da mutu fêmea, e lançar King Ghidorah para longe. Sendo que King Ghidorah é um Kaiju que pesa de 150 até 200 mil toneladas. O Eva-01 tem um fuzil, até agora, metralhadoras, granadas, campo até, e outros armamentos, mas em habilidades. Eu disse no vídeo do Godzilla, exei vs Eva-01, que o Eva-01 não tem nenhuma habilidade, mas eu descobri que sim. O Eva-01 tem uma habilidade que é a sua regeneração, sendo capaz de regenerar o seu braço em questão de segundos, na luta contra Sashiel. Já Gypsy Danger e Gypsy Avenger compartilham os mesmos armamentos, para começar nas lâminas dos dois braços, dois canhões de cada braço, mas enquanto Gypsy Danger pode usar os dois canhões para lançar rachadas de glasma, Gypsy Avenger pode usar seus dois canhões para formar uma arma gravitacional na luta contra o Obsidian Fury, ou lançar ou inimigos para longe, apenas usando seu ganhão de plasma. Se essa luta fosse no sangue e nos olhos, Godzilla leva vantagem em força, velocidade e durabilidade, mas o Eva-01 tem mais armamentos em relação aos três, o que significa que o Eva-01 leva vantagem em armamentos, e uma coisa que esqueci de dizer que o Godzilla pode absorver radiação, ou se alimentar de radiação, ou seja, nem os reatores nucleares de Gypsy Danger e Gypsy Avenger funcionariam no Godzilla, nem os tiros das armas do Eva-01, já que Godzilla pode se alimentar de qualquer radiação, sobre as chances de um vencer o outro. Godzilla vs Eva-01 Godzilla tem vantagem em força, velocidade e durabilidade, mas em armamentos, o Eva tem vantagem, em habilidades o Eva-01 tem a sua regeneração, mas Godzilla pode absorver radiação, então com a sua força ele abriria a boca do Eva-01 e lançaria o seu sobro atômico na boca do Eva, assim como ele fez com a mutu fêmea, assim o Godzilla Legendary venceria o Eva-01. Enquanto Gypsy Danger vs Gypsy Avenger, Gypsy Danger tem vantagem em força, mas Gypsy Avenger tem vantagem em velocidade, Gypsy Danger tem vantagem em resistência, Gypsy Avenger conseguiria resistir bem aos golpes de Gypsy Danger, já que ele resistiu aos golpes de Obsidian Fury, um Jaeger pirata mais forte que ele, em armas ambos tem as mesmas armas e espadas, mas Gypsy Avenger tem vantagem, pois ele pode usar sua arma de plasma como uma arma gravitacional, assim sendo um pouco acima do seu antecessor, mas quem seria realmente o vencedor? Bom o vencedor serve a Gypsy Avenger, pois Gypsy Avenger é mais rápido, assim Gypsy Avenger faria o mesmo que ele fez com Obsidian Fury, atravessando seu peito e arancando seu reator nuclear, assim Gypsy Avenger venceria o seu antecessor. E os últimos de pé, Godzilla vs Gypsy Avenger. Godzilla tem vantagem em força, velocidade, durabilidade e habilidades. A única chance que Gypsy Avenger teria é arancar o coração, mas devido a grande durabilidade de Godzilla, é muito improvável que isso realmente acontece. Godzilla faria o mesmo que ele fez, quando arancou a cabeça de King Ghidorah. Assim com tudo isso que eu falei, o vencedor do Batalha de Titãs de hoje é... Godzilla. Então esse foi o vídeo galera, eu espero que vocês tenham gostado. se vocês gostaram deixa o seu like, se vocês não gostaram deixa o seu deslike, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e até a próxima pessoal.